No dia 22 de setembro de 2019, o técnico Wanderlei Luxemburgo, na entrevista depois do empate entre Vasco e Atlético por 1x1, chegou na coletiva e falou o seguinte, o Atlético é o time mais argentino do Brasil. Cai, enrola, ganha tempo, eles jogam assim. Vocês viram como foi a final da Copa do Brasil. Mas não quero tirar um mérito deles não. É um grande time com um treinador em um começo de carreira. É um time que sabe estar com resultado e sabe fazer coisas que times argentinos acabam fazendo muito bem. Essa declaração do Luxemburgo eu lembro que na época repercutiu bastante até por ser um momento vencedor do clube. A gente estava falando de um momento que o Atlético tinha acabado de ganhar a Copa do Brasil contra o Internacional. Então era um Atlético naturalmente muito em evidência. E a partir do momento que o Luxemburgo deu essa declaração, repercutiu bastante de, porra, o Atlético é um time catimiro, o Atlético é um time que é maduro, porque eu acho que essa declaração que o Luxemburgo deu é muito mais em tom de elogio do que tom de crítica. Mas beleza, a declaração ficou no passado, só que eu acho que de alguma maneira foi uma declaração que marcou muito para o torcedor atleticano. Se passaram basicamente três anos, né? Dois anos e alguma coisa, assim, já que estava em setembro. Não, mas, cara, em 2019, 2024, quatro anos, sei lá. É... E no final das contas, eu volto para essa declaração, e quando eu falo que eu volto para essa declaração, eu volto para essa declaração em tom de previsão. Eu acho que o Luvanderlei Luxemburgo no final das contas, ele previu. Naquela época, eu não sei se o Atlético era o time mais argentino do Brasil. Isso, vou ser bem sincero, faz pouca diferença. Eu acho que o Atlético, naquele momento, ele era copieiro, naquele momento ele tinha casca, naquele momento ele tinha um representante argentino muito forte, no caso dois, né? Que eram o Marco Ruben e o Lúcio Gonzalez, jogadores que chegaram na seleção argentina, tiveram carreiras brilhantes. Eu acho que, de alguma maneira, essa referência, ou essas referências, passavam para a equipe esse espírito um pouquinho mais peleador, como se diz na própria Argentina, né? De tener o Evo, de estar sempre lutando, sempre competindo, e sempre sabendo lutar, sempre sabendo competir. Eu acho que esse ponto acaba sendo muito importante também. Mas, eu quero trazer para o atual momento. O Atlético, ele é um clube que ele não basta ser só o clube mais argentino do Brasil, ou o clube mais sul-americano do Brasil. Eu botei o termo argentino porque remete à declaração do Luxemburgo, óbvio. Mas, acho que dá para olhar de maneira mais aberta e enxergar, por exemplo, o Uruguai, o Canoba, o Uruguai, o Maestrânio, o Paraguai, o Gamarra, jogadores que também têm um papel muito importante dentro do elenco do Atlético, apesar dos argentinos, eu acho que também terem ali um papel de relevância extremas. A pele, esquiva, o Godói, todos os jogadores de um nível muito alto. Então, assim, eu acabo olhando para esse cenário e enxergando. O Atlético não basta ser só o clube mais argentino nessa pegada de saber lidar com os resultados, nesse momento de saber competir um pouco mais. Eu acho que também tem muito uma questão de precisar ser o clube mais argentino do futebol brasileiro. É a única maneira que o Atlético tem de competir contra quem ele quer competir, aonde ele quer competir. O Atlético não quer competir para se classificar para a Sul-Americana ou fazer qualquer papel em Copa do Brasil ou Copa Sul-Americana. O Atlético, ele quer competir para estar no lugar mais alto das competições, seja no Campeonato Brasileiro, seja na Copa Sul-Americana, seja na Copa do Brasil. O Atlético, eu acho que ele, até por ser um centenário, ele começa esse ano com uma ambição ainda maior, com uma ambição de ganhar títulos, com uma ambição de ganhar grandes jogos, que, cara, talvez em nenhuma outra temporada que a gente acabou atingindo esse objetivo de fazer história, e acho que, querendo ou não, o Atlético, ele vem fazendo história, sim, mas acho que, querendo ou não, nunca teve essa pressão, nunca teve esse desejo por parte do Atlético. Acho que o centenário acaba sendo um ano muito emblemático para o clube. E por que eu falo isso? Porque, cara, obviamente a gente conversa com uma pessoa ali dentro do clube, uma pessoa cá, uma pessoa ali, uma pessoa cá. Então eu estava conversando com o jogador e ele estava me falando, cara, os argentinos não deixam a peteca cair, os sul-americanos não deixam a peteca cair, a gringaiada compete sempre, sempre, sempre. Seja no treino mais bobo, seja na hora de ir para a academia depois do treino, seja na hora de fazer a melhor refeição possível, seja na hora de ser o primeiro a dormir, seja na hora de fazer o melhor aquecimento possível antes do jogo, seja na hora de entrar em campo. Então, assim, eu acho que isso representa muito. Porque quando você tem ali do seu lado, pelo menos oito, nove jogadores, porque hoje o Atlético tem um número considerável de jogadores sul-americanos no seu elenco, sendo profissionais impecáveis, eu acho que de alguma forma você vai ter o seu grupo tentando acompanhar esses jogadores, porque senão vão ficar para trás. Não custa nada para o Osório fazer um time com seis, sete sul-americanos, cara. No futebol brasileiro você ainda tem alimentação ali, mas tirando isso, principalmente na Copa Sul-Americana, se o Atlético quiser escalar 12 gringos, ele vai escalar 12 gringos. Então você vai acabar ficando fora do momento mais importante da temporada. Você vai acabar tendo menos destaque do que os outros na temporada. Por você não conseguir acompanhar, nesse nível de profissionalismo e de competitividade, os jogadores sul-americanos, olha a pulguinha atrás da orelha que eles botam atrás de todos os jogadores brasileiros. Todos os jogadores que em algum momento, se eles pensarem em se acomodar, eles não vão se acomodar, porque eles sabem que vai ter gente ali correndo, vai ter gente se dedicando, vai ter gente competindo, vai ter gente tanto profissional. Então quando a gente fala do Atlético ser o time mais sul-americano do futebol brasileiro, obviamente é por uma parte técnica, porque a gente tem jogadores que se sobressaem tecnicamente, eu acho que isso realmente faz a diferença, a parte técnica de um Godói, de um Zapele, de um Esquivel, de um Mastriani, de um Canóbio, mas a gente fala sobre ser um clube sul-americano no dia a dia, ser um clube sul-americano na maneira de se ver o futebol, na maneira de se ver uma temporada, na maneira de se ver como se constrói um time vencedor. Aí a gente volta à questão do tener o Evos. O Atlético é um time de o Evos. Aí eu faço outro questionamento. Sem Lúcio Gonzalez, será que a gente teria conquistado isso tudo? Porque o Lúcio, de alguma forma, foi um cara que conseguiu passar internamente essa visão de... Cara, a gente vai ter que competir o tempo inteiro, a gente vai ter que buscar vencer o tempo inteiro mais baseado no preparo, baseado no profissionalismo, baseado em sempre ser um atleta melhor. O que Zapele, o que Canóbio, o que Mastriani, o que Diório, que acabou de chegar, o que Esquive, o que Godói estão tentando fazer no Atlético, o que Gamarra está tentando fazer no Atlético, é ser um atleta melhor diariamente. E deveria ser o intuito de todos os jogadores. Mas se não é, esses gringos, eles provocam esse... Então, assim, é natural que a gente veja um Canóbio evoluindo, é natural que a gente veja um Coed evoluindo, é natural que a gente veja um Zapele evoluindo, um Esquive evoluindo, um Gamarra evoluindo, porque eles fazem por onde? Eles não se acomodam, eles não querem ser só o que eles já representam, eles querem ser cada vez melhores, eles querem atingir o nível cada vez mais alto, e eles estão certíssimos. A questão é, quem não quiser correr, quem não quiser evoluir, quem não quiser crescer, no clube que mais cresce no futebol brasileiro, que é o Atlético, não tem espaço. E eu acho que só a postura dos jogadores sul-americanos já deixa isso muito claro. Ah, você precisa entender o seguinte, cara, eu quero ter jogadores focados, eu quero ter jogadores, que a mentalidade deles, junto a capacidade técnica deles, junto com a vontade de evoluir deles, vai me fazer brigar por título. Quem não está nesse intuito no Atlético, não vai ter espaço. E aliado a isso, você ainda tem um técnico que super cobra, aliado a isso, você ainda tem um Juan Carlos Osório, que está ali no pé dos caras, que também tem uma postura, de estar cobrando profissionalismo, está cobrando intensidade, está se dedicando o tempo inteiro. Então, assim, é um mérito, é um mérito, podemos definir assim como um mérito. Ser o clube mais sul-americano, mais argentino, como vocês quiserem, do futebol brasileiro. Valeu, pessoal? Tamo junto, é nóis, forte abraço. Daqui a pouco tem live, hein?